Glória Teu nome tem poder Pois Ele me faz vencer Quando as tu nascer Meu viver Quando eu clamar Teu nome tem poder Jesus Teu nome tem poder É luz na escuridão Em Ti Sempre vou vencer Teu nome Jesus Teu nome tem poder É luz na escuridão É luz na escuridão Em Ti Sempre vou vencer Teu nome Aproveite esse momento pra adorar ao Rei dos Reis Teu nome tem poder Pois Ele me faz vencer Mudaste Mudaste O meu viver Meu viver Quando os amei Se não tem poder Eu morro de Jesus Teu nome tem poder Ele é luz na escuridão É luz na escuridão Em Ti Eu sei Em Ti Sempre vou vencer Eu morro de Jesus Jesus Teu nome tem poder Levanta e morrida Em Ti, Senhor Dizem que louco em seu nome Há poder no nome de Jesus Em Teu nome há poder Cante isso conosco Há poder no nome de Jesus Em Teu nome Mais uma vez Há poder Há poder no nome de Jesus Em Teu nome há poder Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus No nome Dele há poder Acordando o nome de Jesus É sobre este nome poderoso Que nós estamos aqui É na autoridade deste nome Que nós saltamos Que nós terminamos Mudar-te Mudar-te a minha vida Ele muda tudo Quando eu morbo Mudar-te a minha vida Quando eu morbo Mudar-te Mudar tudo Quando eu morbo Mudar-te a minha vida Seu nome tem poder Será que você pode cantar isso por nós? Seu nome tem poder 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 Esse nome tem como eu Esse nome tem como eu Quando você pensar sobre este nome Você pensa sobre tudo que Ele já fez por você E não quero nem ser mais rato É dessa gratidão neste momento É dessa adoração neste momento Esse momento aqui não é de assistir um culto É pensar um culto Você pensa o culto, oh pai Você não vê a que não é meu forte Eu não me tenho, oh meu 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 Teu nome tem poder Teu nome tem poder Teu nome tem Vocês podem cantar mais forte, vai Teu nome tem poder Com mais força Teu nome tem poder Teu nome tem poder Teu nome tem poder Teu nome tem poder Teu nome, teu nome, teu nome Teu nome tem poder Teu nome tem poder Teu nome tem poder Teu nome tem poder O Senhor é o rei dos reis Ele está na casa Ele está em mar Aleluia! Como é bom saber Que o Senhor está conosco